Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos trazer aqui o Honda City 2021 que ganha equipamentos, porém segue sem o ESP e a gente vai falar também dos preços dele, tá? Mas antes eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal para dar aquela força, é de grande importância aqui para a gente, tá? Justamente que estamos com a meta de bater 10 mil inscritos até o final deste ano, ok? Achei uma meta ousada para um canal tão pequeno, mas eu sei que com sua ajuda, dando seu like, nós iremos conseguir, tá? Então, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, comentem aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do carro e se caso você conheça alguém que tem interesse de comprar um Honda City, compartilhe com essa pessoa, tá bom? Porque eu acredito que ela vai se interessar sobre o vídeo, né? Sobre o carro, ok? Vamos falar aqui agora desse carro Acendimento automático dos faróis é o que disserem em todas as versões, tá? Então temos esse aí, upgrade, principalmente nas versões mais baratas Enquanto não chega a nova geração, o Honda City 2021 recebe mudanças nos pacotes de equipamentos Em comum, todas as versões agora trazem o acendimento automático dos faróis, ou sensor de luminosidade, né? Como vocês queiram chamar Além de regulagem elétrica de altura dos mesmos Porém, fica faltando, mais uma vez, o controle de tração e estabilidade, né? Que hoje é tipo item essencial para os carros Então, uma bola fora aí para o Honda City Mas vamos falar da versão, de versão por versão, né? A LX agora tem um sistema multimídia, né? Com tela de 7 polegadas e espelhamento de smartphone Que estava disponível apenas na versão EX, na linha 2020 Junto, recebe a câmera de ré com 3 ângulos de imagem Além dos tweeters da coluna A Totalizando 6 altos-falantes Tanto a LX, quanto a Personal, quanto o Personal e a DX Que são as versões um pouquinho mais baratas, vamos dizer assim As variantes mais baratas Agora tem o porta-revista no encosto do banco do passageiro dianteiro Já a EXL, que é a versão topo de linha, né? Recebe o retrovisor interno fotocrômico Vamos falar um pouquinho dos preços, né? Que subiram até 3.800 reais, ok? Então a gente tem o Honda, se você quiser comprar o Honda City mais barato A versão se chama DX, que é 1.5 manual, tá certo? É a única versão manual As próximas que eu falar é tudo CVT, tá? Já deixo claro Então a versão mais barata dele é 67.800, ok? Já as outras versões, tudo automática, tá? Se chama Personal, que também tem o mesmo motor 1.5 Se sai pelo valor de 68.190 Temos a versão LX, que é a versão intermediária, vamos dizer assim, né? Sai por 82.100, quer dizer, tem um pulo muito grande do Personal, né? De 68.000 para a LX, que é 82.000 reais Com mais 5.000, né? Saindo por 87.400, aí a gente tem a versão EX E temos a versão topo de linha, né? Com o campo CVT 1.5, né? Saindo por 93.100, ok? Então teve os aumentos aí de até 3.800 reais Então caso vocês queiram, né? Comprar um CIT agora do ano 2021 Terá que desembolsar até 3.800 reais a mais A mecânica, em relação à mecânica, segue sem mudanças É o motor 1.5 aspirado com 116 cavalos e 15,3 kg de torque Ligado ao câmbio manual de 5 marchas Na versão DX, né? Que é a única versão manual, como eu já havia dito Ou a versão CVT, com a opção de troca de marchas manuais Com simulação de até 7 marchas A partir da segunda... A partir da versão EX Então, no caso, o câmbio é CVT Na versão personal, que é a versão um pouquinho mais barata E a versão LX, você não tem a opção de troca de marchas manual Tá? Só tem um câmbio lá CVT automático de boa Mas a partir da versão EX E a EXL, você tem sim essa opção de passar as marchas O Honda City é o único da marca do Brasil Sem os controles de tração, estabilidade e o assistente de partida em rampa Tá? Então, o resto dos outros carros, tudo tem, menos ele É curioso, pois divide a plataforma com o Fit e o AWRV Que tem os equipamentos de segurança Dependendo da versão, o Fit tem de 2 a 6 airbags Uma nova geração é esperada para esse carro em 2021 Que pode explicar a ausência, né? Enfim, é uma bola fora, né? Como aqui eu já disse O Fit e o AWRV, que compartilha a mesma plataforma Tem essa... Essa segurança, né? De controle de tração e estabilidade O carro tem 6 airbags Então, tem uma quantidade até legal de airbags Mas, né? Tem essa bola fora Enfim, galera O carro já não era esperado Ter tantas mudanças Justamente porque 2021 se espera A alteração Já fiz vários vídeos aqui no canal Já até perdi as contas Eu acho que 3, 4 vídeos sobre o Fit Sobre o novo Fit e sobre o novo City Que provavelmente vai vir na versão hatch Aqui pro Brasil também Pode vir, né? Então, é isso Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do carro Não era nada Esperar muitas mudanças Só se ele viesse realmente Numa nova geração Como já é aguardado Mas, provavelmente, lá pra meio do ano Final do ano Ele vai ser, sim, lançado Na versão 2022, né? No próximo ano Aí vem a nova geração do carro Enfim, muito obrigado Por ter assistido até aqui Deixa aquele like Se inscreva no canal, tá? A gente traz notícia todos os dias Em relação a carro e moto Pra vocês Teve lançamento Teve atualização Teve qualquer coisa, tá? A gente tá trazendo aqui pra vocês Muito obrigado por tudo Deixa aquele like Se inscreva no canal Valeu, galera Falou e até Até mais